MÚSICA Luiz Fernando Coutinho para o Lancinete aqui ao lado de Carlos Antunes, repórter de lutas do Lancinete. E a gente vai falar um pouco do UFC 179, que acontece neste sábado aqui no Maracanãzinho. Carlos, primeira coisa, a gente sabe que o José Aldo vai defender o cinturão com o Chad Mendes, o Glover Terceira vai enfrentar o Phil Davis. Que outro nome você destacaria desse card preliminar? Quem você acha que a galera pode ficar ligada e que vai fazer uma boa luta? Eu acho que é bom a gente ficar ligado no Patolina. O William Patolina ficou muito popular depois do Tuf. A gente pôde observar hoje, na hora da pesagem, a torcida foi uma loucura com a entrada dele. É um cara bem carismático. Eu acho que, vamos prestar atenção no Patolina, estreou bem no UFC. Eu acho que ficar ligado nele, que é um nome que pode levantar a galera amanhã e fazer uma boa luta. O que você acha? O Patolina é um lutador que treina aqui na Pejor. Para quem não sabe, a Pejor é aqui na Tijuca, a três quadras aqui do Maracanãzinho. Ele inclusive brincou, a gente está sempre correndo aqui no Maracanãzinho, já imaginando como as coisas vão acontecer. Mas Carlos, eu queria falar também agora do Glover com o Phil Davis, com o evento principal da noite. O Glover lutando mais uma vez no Rio. Já viveu durante muito tempo na Tijuca, na Academia Delfim. O que você acha dessa luta? Eu acho que a proposta do Glover é botar o boxe dele em prática. Ele treinou muito boxe aqui na Tijuca com o Claudio Coelho, então tem a mão pesada. Mas o Phil Davis vai fazer aquele joguinho chato dele, de tentar amarrar, derrubar, que nem fez com o Lioto aqui na última vez que veio no Rio. E eu acredito muito no Glover, até porque o chão do Glover também é muito bom. O jiu-jitsu dele também é bom, já finalizou no UFC. Tá certo. E na luta principal a gente tem aí o campeão, o único campeão brasileiro do UFC, José Aldo, que vai defender o cinturão dos penas numa revanche contra o Chad Mendes, que ele já enfrentou em janeiro de 2012. Venceu com o nocaute no primeiro round. O que você analisa, Carlos, de mudança do Chad Mendes? Eu acho que como a primeira luta é tão fácil, eu acho que não vai ser não. Eu acho que o Chad Mendes mostrou uma grande evolução, principalmente na parte em pé, né? Vem de cinco vitórias seguidas, quatro nocautes, mostrou que a mão tá pesada. Não vai querer mais, que nem na primeira luta, tentar agarrar o Aldo, botar pro chão. Vai querer trocar com o Aldo. Eu acho que é bom pro Aldo ficar ligado, mas eu acredito muito no Aldo, né? O Aldo sempre surpreende. Quando ele tá pressionado, ele vai tirar a carta da manga. Então a gente tem que esperar uma grande atuação do Aldo. Eu acho que no Maracanãzinho, com a torcida do lado, fazendo aquele barulho. Isso vai dar uma motivação a mais pra ele manter esse cinturão, né? Tá certo. E eu concordo. Eu também acho que o Chad Mendes é o tipo de lutador que vai fazer o Aldo lutar, vai fazer o Aldo ir pra decidir. Não vai cozinhar a luta nem nada, não. Por último, eu queria saber o seu palpite. Tem algum palpite pra luta, nocaute, finalização, decisão? Acho que o Aldo ganha nocaute. Vamos arriscar aí terceiro round. Passar a luta bem aparelho, mas no finalzinho do terceiro. E Glover também arrisca o nocaute. Arrisca o nocaute, segundo. Vou botar no segundo, não vai arriscar, né? Bom, eu tô concordando com o Carlos também. Eu tô achando ali que o José Aldo vai conseguir levar a luta primeiro, segundo round. Do segundo pro terceiro, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Acho que vai ter uma decisão ali. Acho que eu acho o Aldo mais explosivo. Ele tem um poder de decisão mais forte. E o Davis com o Glover ter cheiro é aquilo. O Glover vai descer a porrada. Acho que o Phil Davis não vai oferecer tanta resistência assim. O Glover tem a mão muito pesada. A gente nunca viu o Phil Davis levando uma pancada tão forte. Acho que o Glover tem tudo pra conseguir o nocaute aí. Bom, é isso aí. Agora é só esperar a hora e ver o que vai acontecer no UFC 179. Você que quiser ficar ligado em toda a movimentação, tudo que vai acontecer aqui no ginásio do Maracanãzinho, fique ligado no nosso canal de lutas no Lancinete.